Música Boa tarde, não tem nada de errado, não cheguei atrasado e olha que isso é raro, é que hoje é dia da praça do povo é nossa, então vocês vão entrar comigo, já vamos começar na nossa praça, toda terça-feira mande seu caso, aquele trambique que tentaram aplicar em você, aquele órgão público que não te ouve, aqui na Hora da Verdade, no SBT, você tem seu espaço. E claro, também tem os nossos abraços, então um grande abraço para todo mundo lá do solo sagrado, aqui em Rio Preto, eu quero simbolizar o abraço do meu amigo Brutus, o Marquinho Patrola, ele, a esposa, a avó dona Margarida, o Edson, abraço para todo mundo aí, e para o pessoal do bairro Teni, eu sou ali, estou ali sempre no pedaço ali, um abraço para o Teni, para todo mundo que frequenta lá. E hoje, gente, o programa é muito especial, literalmente especial. Hoje nós vamos, como na sexta-feira também, nós vamos tratar das pessoas que têm necessidades especiais. O Jean Loco de sexta-feira, que estamos produzindo, está fantástico. Minha produção preparou um programa maravilhoso sexta-feira, e hoje, o programa é interino, nós vamos dedicar às pessoas surdas, né? Essa parcela da sociedade que é muito grande, especialmente aqui em Rio Preto. Diga-se de passagem, ontem eu recebi uma informação, que o número de pessoas surdas é maior do que o número... Surdos e os cegos têm um percentual maior que cadeirantes. Então, as pessoas com necessidades especiais são vários pontos para a gente olhar. Temos os autistas, os cadeirantes, os surdos e os cegos. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, essas duas lindas senhoras, muito simpáticas. Vou ficar de pé? Vou fazer a Claudete ficar de pé? Tudo bem, Claudete? A Claudete, ela é professora de Libras e tradutora, né? E eu estou aqui com a Cláudia, ela fala um boa tarde, bem gostoso, né, Cláudia? Boa tarde. E temos, infelizmente, gente, olha, as pessoas quando têm má fé, elas não olham cara, não têm coração e ao contrário, se dão uma chance, tiram uma vantagem. A Cláudia veio aqui gentilmente nos contar o caso dela, por quê? Utilizaram da necessidade que ela tem de ter sempre um tradutor, essa deficiência que ela tem, que é a surdez, e simplesmente passaram ela para trás. Conta para a gente, Cláudia, o que aconteceu? Eu tenho documentos, às vezes, que eu quero cancelar, por causa que eu tenho dificuldades. Aí eu pedi para a ajuda da intérprete também. Vai explicando, Claudete, pode traduzir para o pessoal de casa. Então, eu tenho sofrido muito, porque, sim, minha família sempre foi muito unida, né? Mas aí, eu não sei o que me aconteceu, depois que minha mãe faleceu, parece que minha família se afastou de mim. Então, eu estou triste porque tem acontecido coisas comigo também, de pessoas que têm usufruído dos meus documentos. Usaram os documentos dela, claro, porque eu estou entendendo, né? O TID, por causa da deficiência dela, usaram a assinatura dela, ela assinou coisas indevidas e acabaram usando os documentos dela? Isso, usou os documentos, usou a assinatura para poder usufruir de... E que tipo de dano que você teve, Cláudia, por exemplo? Cansado, cansava, cansado. Porque tinha a suspensão do meu pai e eu nunca consegui adquirir, nunca consegui nada. E eu vinha sofrendo, porque... Como? Porque minha mãe faleceu, eu não tenho pai, não tenho mãe. E fizeram abertura de crédito também, em seu nome, utilizando seus documentos? Sim, usaram. E agora, meu CPF está até bloqueado. Nossa! Porque, às vezes, eu não sei o que aconteceu, desde o passado, agora a responsabilidade, eu não sei de quem que é, e não tinha ninguém para me ajudar. E eu não sei o que aconteceu. Como eu não sei nada, eu levei um susto quando eu percebi que meus documentos estavam a bloquear. Aí, até Claudete foi junto comigo lá, para poder ir no advogado, para ver o que está acontecendo. Meu Deus! Gente, eu consegui entender, Claudete traduzindo aqui, e você vê a ansiedade da Cláudia, o sofrimento dela com isso. Bom, então vamos começar aqui. Primeira coisa, temos uma situação de deficiência, que isso, às vezes, tira o quê? A liberdade de manifestar a intenção sem vício. Qualquer negócio que você vai fazer, se você for menor de idade, se você for idoso, se você tiver uma deficiência, e isso for comprovado, que você assinou papéis, induzido ao erro, você pode pedir a anulação de todos os atos. O problema é que, enquanto não consegue essa anulação, porque na anulação você vai provar, no caso dela, ela não ouvia, corretamente, não tinha como ouvir. Se fosse um menor de idade, olha, não sabia, o tutor não sabia que você estava assinando. Se fosse um idoso, a pessoa não tem mais o discernimento. O problema é que, até que você consegue provar que você foi agil com erro, que você foi induzida ao erro, todos os terceiros são vítimas também. Então, imagina que a pessoa usou o documento da Cláudia e conseguiu uma pensão no INSS. Quando você conseguir provar que houve um erro naquele documento que ela assinou, dali para frente, você vai ter sucesso. Vai ter que reverter a situação, vai cancelar tudo. Mesma coisa se a pessoa pegou o CPF dela e abriu um crédito. O que vai acontecer? Dali para frente, não mais, mas o que foi para trás foi considerado correto. Por quê? A sociedade não tinha conhecimento desse vício. Então, primeira coisa, Claudete e Cláudia, primeira coisa a fazer é boletim de ocorrência, alegando o estelionato, porque a pessoa se aproveitou de uma fraqueza para praticar um golpe. Então, a partir desse boletim de ocorrência de estelionato, é que nós vamos, sim, entrar com ações judiciais, pedir nulidade. Agora, as empresas que abriram o crédito e se o documento estava bem elaborado, até ali realmente fica difícil a situação, porque a empresa é uma vítima também. É isso, espero que eu tenha ajudado. Eu quero agradecer vocês, viu, Cláudia, Claudete, porque a sua vinda aqui ajuda a evitar novos golpes, novos casos. Então, isso nos alegra muito. E o SBT é o canal da família, é o canal da inclusão, é o canal onde todo mundo é igual. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Dá um abraço. De parabéns. Vai continuar com a gente, que agora no segundo bloco eu vou voltar num caso ainda. Vamos usar a nossa amiga, nossa personagem, né? Ela continua com a gente. A Cláudia. Obrigada. Obrigada. Deus te abençoe. Eu que agradeço muito. Como é que fala eu agradeço aí em livros? Obrigada. Como é, peraí? Obrigado. Obrigado. Obrigada. Então vamos para o intervalo. Vai e volta, rapidão. 1h58, vocês viram que aqui a coisa funciona. Essa produção trabalha, rapaz. Me dá um trabalho depois. Agora, olha que bacana a nossa companhia da Claudete aqui hoje, traduzindo para todo mundo. professora de Libras. Olha que gracinha lá, né? Isso você só tem no SBT, que é o canal da família, a TV da família, é a TV da inclusão. Aqui todo mundo é igual, todo mundo participa. E por falar em todo mundo é igual, o que é igual para todo mundo? São as ofertas do Arraiá de Ofertas da Tonelli. O menor preço em pneus e serviços também é lá. Pneu aro 13 a partir de R$ 129,90. Pneu aro 14 a partir de R$ 179,90. Pneu aro 15 a partir de R$ 199,90. E o aro 14 da Goodyear, só R$ 209,90. E o pneu Pirelli aro 16 a partir de R$ 289,90. E o paro de amortecedor remanufaturado a partir de R$ 49,90. E aquele super kit, gente, olha o tanto de coisa que inclui. Kit revisão com troca de correia dentada, limpeza de bico, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, filtro, pastilhas de freio a partir de R$ 359,90. Válido para carros nacionais 1.0. Tudo em 10 vezes sem juros, no seu cartão, aqui em Rio Preto, na Avenida Nossa Senhora da Paz, 2341. Ligue grátis 0800-500-3000. Eu quero ver o trabalho que eu dei para a Claudete traduzir tudo isso aí agora, hein? Rapaz do céu! Bom, e agora eu vou mostrar para vocês um VT, gente. Olha a dificuldade que o cidadão, os exportadores dessas cidades têm na hora de reclamar os seus direitos. Se para a gente que anda normal, fala normal, ouve normal, Nós já somos humilhados. Geralmente, nós já temos dificuldade. Nós. Agora imagina quem tem alguma limitação. Roda o VT. Cláudia é surda e não é alfabetizada. E por isso passa por muitas dificuldades no dia a dia. Ela está há alguns meses tentando cancelar um serviço telefônico. Mas mesmo com a ajuda de uma intérprete, não tem tido sucesso. Elas ligaram mais uma vez na empresa. Isso, exatamente. Ela não sabe escrever nem ler. Ah, então ela é do nosso idioma, mas ela não sabe escrever nem ler. Ela mora no Brasil. Ela é brasileira, só que ela vive num país estrangeiro. Porque ela não sabe a nossa língua. Como que ela vai falar se ela não ouve? Ela não tem o conhecimento da língua portuguesa. A atendente diz que ela precisa ter um aparelho para poder se comunicar com a central da operadora. É porque o aparelho, em questão, ele transforma a voz em digital. Sim, mas ela não tem o aparelho, moça. É isso que eu estou querendo te dizer. Então, eu estou tentando fazer o cancelamento para ela. Assim como a Cláudia, quase 10 milhões de brasileiros que são surdos passam por problemas semelhantes que vão desde o cancelamento de um serviço de telefonia até a compra de um produto. Situações que a Claudete, como intérprete, sofre junto com os surdos, que muitas vezes vem nela a única forma para tentar resolver essas questões. E aí eles vêm nos procurar porque eles têm essa dificuldade de cancelamento em empresas de produtos, os serviços que eles adquirem e, às vezes, eles querem cancelar. E, devido à deficiência, não conseguem se comunicar. Eles precisam que a gente faça essa intermediação. Aí a gente liga na empresa e a empresa, às vezes, nos responde ela precisa de ser ela por telefone. Aí eu falo, gente, eles são surdos, que nem no caso dela. Como que eles vão falar com você? Ah, existe um número que você liga, só que eles precisam ter um aparelho em casa. Esse aparelho, como que eles vão adquirir? A Cláudia diz que já enfrentou vários problemas na hora de cancelar e até comprar produtos e que se sente excluída porque muitas empresas não respeitam as pessoas com deficiência. É, tem a lei, já tem toda essa lei de Libras, o que precisa de intérprete para ajudar, para ligar. Às vezes, a intérprete está trabalhando, trabalha aqui na central, né? Trabalha, ajuda muito os surdos e, às vezes, como que ela vai ajudar todo mundo ao mesmo tempo? Desde janeiro de 2016, a Lei Brasileira de Inclusão determina que as empresas garantam o acesso das pessoas com deficiência a esses serviços básicos. Mas parece que essa lei não está sendo cumprida. Jean, por favor, me ajuda para a acessibilidade, para que existe a Lei de Libras. Muito obrigada, beijos. É, o apelo está feito, mas eu queria entender uma coisa, né? Como é que pode? É uma questão de educação e de cultura. Se a empresa quer vender mais, quer atender bem o consumidor, é óbvio que ela tem que criar os mecanismos. Existe uma resolução federal que, no setor de telefonia, obriga a existência de mecanismos. Agora, vamos ensinar o padre nosso para o vigário, né? Ô, gente, pelo amor de Deus, vocês da empresa de telefonia, criam um número com chamada audiovisual? Se vocês não sabem, é de graça o tal do WhatsApp. É de graça ainda a ligação, viu? Então, ô, vamos pensar. Sabe, essa anta aqui está dando uma dica para vocês. Crie um número específico que seja visual. Ah, vamos ensinar a consertar, a inventar a roda aqui? Dá para falar em roda, dá uma bola preta aqui, que vai um bicudo bem grande para essas empresas aí. Vocês têm que ter respeito pelas pessoas com necessidades especiais e só ter respeito para pensar um pouquinho nelas. Só um pouquinho. Está aí uma solução, um exemplo. Que aí tem que ter um aparelho, diz que na resolução, cria um aparelho. Pô, vamos descomplicar, cria um número lá, gente, e disponibiliza para os PROCONs municipais que tenham esse atendimento. Então, a bola pretíssima para vocês, pela falta de educação e política e filosofia de trabalho para atender as pessoas portadoras de necessidades especiais. Eu gosto de lembrar sempre uma coisa, a gente fala às vezes, pessoas com necessidades especiais, todo mundo lembra dos cadeirantes. Não são só os cadeirantes, já disse para vocês. É um universo imenso de pessoas, né? E daqui a pouco a nossa secretária aqui de Rio Preto, a secretária da mulher e das pessoas que têm necessidades, ela vai estar comentando com a gente esses números, tá? Então, fica aí essa bola pretíssima para esse pessoal. E quanto ao caso da telefonia, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte, o ônus da prova sempre é do fornecedor e é um dos princípios, já falei esse nome complicado aqui, que é o princípio da hipossuficiência. Ou seja, o consumidor é sempre hipossuficiente, ele é sempre fraco. Ele é também vulnerável. Então, vou falar uma coisa para vocês, vocês têm que atender com o dobro de atenção. Qualquer desatendimento, sempre, sempre a decisão vai pender de forma mais favorável para o consumidor. Ainda mais nessa situação especial. Mas não vamos falar só de coisas ruins, não. Eu quero chamar agora aqui um vídeo de um amigo nosso de longa data, que tem um projeto caminhando aqui no estado de São Paulo, que já foi aprovado. Agora ele vai para a sanção do governador. Por isso que é importante a nossa audiência, a sua participação, o seu comentário. Roda o VT do nosso amigo deputado Rafael Silva, lá de Ribeirão Preto. Projeto muito importante, que ele fala do braile, nos obriga o braile nos restaurantes, nos cardápios dos restaurantes, em todo o estado de São Paulo. Roda o VT do nosso querido deputado. Jean Dornelas, um abraço para você e para os amigos de São José do Rio Preto e região. O Hora da Verdade, Jean, é um instrumento muito importante para informar e formar opiniões. Eu quero dizer que o meu projeto, que foi aprovado pela Assembleia, ele não tem apenas a intenção de facilitar para o deficiente visual, para que ele consiga comprar ali na lanchonete ou no restaurante, aquilo que deseja. Ele também tem, principalmente, a intenção, Jean, de mostrar para as outras pessoas que o deficiente visual também tem direitos e esses direitos devem ser respeitados. Eu me pergunto, quem será o próximo cego? Quem vai ter um filho cego? Eu fiquei cego 32 anos atrás. Mas, então, pode ter certeza, Jean, na medida em que o deficiente visual for reconhecido e valorizado, ele pode realizar coisas maravilhosas. Um abraço, Jean, e muito obrigado por essa oportunidade. A gente que agradece, até ontem comentando com o deputado, há 20 anos atrás eu conheci o deputado Rafael Silva, aqui em São José do Rio Preto. Esse é um exemplo bom de política. Nós temos que entender, gente, que a política é a nossa salvação, sim. Com bons legisladores, bons prefeitos, bons governadores. Então, agora vai uma bola azul para esse deputado, deputado Rafael Silva. Um beijo no seu coração. Parabéns por esse projeto. E vamos ficar de olho agora, fazer um apelo para o nosso governador João Dória, que sancione essa lei. Vai dar um pouquinho de trabalho aí para os comerciantes, mas, gente, compensa. Você vê a alegria do cidadão ser incluso, não ser diferenciado. Eu gosto até de melhorar essa frase. Não é questão de ser incluso, é uma questão de não ser discriminado. Eu gravei o Jean Inloco de sexta-feira, quero convidar vocês para assistirem. Vocês vão ver a tristeza de algumas pessoas, às vezes, quando quer se divertir, passear, e toma um não, bem grande. Secretária Maury Incuri, vem cá. Essa mulher muito, muito atenciosa com a gente sempre, secretária. Eu quero que você conta para o pessoal de casa. Primeiramente, obrigado por nos atender. Estava aqui no SBT, a Hora da Verdade. Qual é o trabalho da secretaria hoje em Rio Preto? O que a secretaria, porque Rio Preto está um pouco à frente da média, né? Rio Preto tem uma secretaria para tratar esses assuntos. E, às vezes, o pessoal em casa não sabe. O que nós temos hoje em Rio Preto? Boa tarde. É um prazer estar aqui, Dornelas. E a oportunidade de divulgar o trabalho que vem sendo feito. Claro, é só você falar de coisa boa também, né? É, um trabalho que já vem sendo feito há alguns anos e com um muito bom resultado, né? Nós atendemos as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Temos uma casa-abrigo. Temos toda uma equipe técnica que dá o atendimento psico, social, jurídico, gratuito. Nós temos o PCD, que é o Departamento de Pessoa com Deficiência. Que hoje nós estamos, a meta mensal deveria ser 60 atendimentos, né? É a meta proposta. Nós estamos com mais de 420 atendimentos mês. O que engloba esse atendimento, secretário? Então, esse atendimento também nós orientamos, não só com relação aos benefícios que as pessoas com deficiência têm direito, mas a todos os outros direitos que muitas vezes ela não reconhece e nem acha que tem. Então, lá nós temos grupos de confivência que ajudam a falar sobre isso, sobre os direitos, né? E como ir atrás desses direitos. Damos todas as orientações com relação às carteirinhas, todas as carteiras de transporte, toda, enfim, toda orientação legal que possibilite uma vida digna a essa pessoa com deficiência. que ela seja realmente respeitada e não discriminada. Por isso, a gente fala muito secretaria da mulher, mas não é só secretaria da mulher. Tem três segmentos. Três segmentos. Quais são? É, três grupos. O terceiro é a questão da igualdade racial, que nós temos no Brasil, infelizmente, uma concepção meio míope de que não existe racismo, não existe preconceito, mas existe. E a história da população negra está aí para mostrar o quanto que isso foi maléfico, né? Porque a falta de oportunidades fez com que muitas das pessoas que almejam essa igualdade racial não tenham entendido bem e não tenham percorrido os caminhos que os brancos tiveram oportunidade de percorrer. Então, a falta de oportunidades é evidente e a gente trabalha para conscientizar a população também para entender os direitos, os seus direitos, e procurar suprir e cobrar quando há necessidade. Os cidadãos, cidadãs que têm essa questão de necessidades especiais, hoje já são 400 atendimentos. É, 400 atendimentos por mês. Nossa, graças a Deus. A meta nossa era 60, diante do quadro e tudo mais, né? Mas nós já avançamos muito além disso. E é um trabalho que o município oferece gratuitamente. Gratuitamente. E como é que faz para entrar em contato com a secretaria, ter esse acesso? Como é que funciona? A secretaria agora é ali na rua Bernardino, com a Generosa, 4075. Ali na Redentora? No centro, ali mesmo. No centro, Bernardino com a... Com a Generosa Bastos, né? Tá, tá, tá. E ali no número 4075, na Bernardino. O horário de atendimento lá, secretária? Das 8h às 17h, tem todo o pessoal orientando e os técnicos atendendo, né? E encaminhando. É um movimento contínuo. Então, bola azul aqui, rapidão, Sibeli. Vou entregar. A senhora não vai levar a bola embora, mas eu vou te entregar um beijo com todo carinho. Essa bola azul é o símbolo de trabalhos e coisas, e sistemas que funcionam na nossa cidade. Fica o exemplo de Rio Preto, né? Eu acho que o exemplo de Rio Preto ainda vai até um pouquinho além, né, Dornelas? Porque nós temos hoje a cidade se preparando com a acessibilidade em todas as ruas principais. Então, pela primeira vez, é um avanço muito grande essa questão da acessibilidade reconhecida e feita pelo atual governo, né? Pelo prefeito. Obrigado, secretária. Muito obrigado a ter nos atendido aqui, viu? Muito obrigado. Vocês viram que interessante? Então, aqui, ó, a gente não tem medo nem da onça e nem do rastro. Mas também a gente sabe amansar os gatinhos, dar leite para os gatinhos. Quando a coisa é boa, a gente gosta de mostrar. Não dá tempo de eu mostrar, falar com a dona Aurora, lá da representação do Ministério Público? Não dá tempo aí? Gente, olha só uma vitória da Soprocon. Nós gravamos o caso aqui. Lembra do pé de frango? Olha lá, agora eu posso falar porque agora é público, tá? Isso foi encaminhado para a Delegacia Seccional de Polícia, tá? Abriu-se um inquérito para investigar aqueles, aspas, maus tratos aos idosos da Boa Vista. Dona Aurora, seu Antônio, todo mundo. Então, ó, funcionou. Agora a polícia está de cima. Ninguém vai desdenhar vocês mais não. Agora é com a lei. Agora é com a autoridade, tá bom? Então, a paz de Deus, muito obrigado. Amanhã estamos aqui, se Deus permitir. Claudete, obrigado. Obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.